Salve, salve meu estudante ninja e minha estudante ninja e você que visita o meu canal, tudo bem com você? Aqui é o professor Francisco Souza e hoje eu trago mais uma aula diária de figuras planas com foco no círculo e em suas partes. Mas antes, se você ainda não faz parte do nosso canal, clica aí embaixo, deixa teu like para fortalecer o nosso canal, ativa as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos assim que eles forem postados e mais importante ainda, galera, se inscreve no nosso canal para ter sempre contato com o conteúdo matemático de qualidade. Vamos lá para o conteúdo? Bom, primeiramente a gente vai ver o que é que a gente vai aprender nessa aula. A gente vai aprender nessa aula a calcular a área do círculo, a área do setor circular e a área de uma coroa circular, que a gente vai identificando o que é a cada tela. Então vamos lá. Para calcular a área de um círculo, é bastante simples, galera. Temos aqui um círculo e a medida do seu raio. Então, para a gente calcular a área dele, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma constante chamada de π, que normalmente ela é arredondada para 3,14. Em problemas de círculo, circunferência, essa constante é sempre aproximada para 3,14. No Enem, em algumas questões, eles chegam arredondados até para 3. Mas, comumente, esse valor é arredondado para 3,14. Então, vamos precisar desse π e do raio da circunferência. E a fórmula é essa aqui. Você pega o valor desse π e multiplica pela medida do raio elevado ao quadrado. Às vezes, os problemas não trabalham, não manipulam o valor desse π. O resultado fica em função do π. Ou seja, a gente não precisa colocar o 3,14 aqui para multiplicar pela medida do raio elevado ao quadrado. Beleza? Bom, para calcular o setor circular. Primeiramente, vamos ver o que é um setor circular. Um setor circular é um pedaço, digamos assim, de um círculo localizado entre dois raios. Popularmente, para facilitar a memorização, o pessoal chama de fatia de pizza. Então, esse setor circular, essa fatia de pizza, determina um ângulo central aqui que a gente está chamando de α. Então, o que é que a gente vai precisar para calcular a área desse setor circular aqui representado em verde, pessoal? A gente vai precisar da medida desse ângulo central, dado normalmente em graus. A gente vai precisar da constante π também. E a gente vai precisar da medida do raio desse círculo. E a fórmula fica desse jeito aqui. Você pega a medida do ângulo central dado em graus, divide por 360 graus. O que, na verdade, você vai estar encontrando aqui é uma fração desse círculo aqui. É realmente como se fosse uma fatia desse círculo aqui. Pega essa fatia, pega esse valor, multiplica pelo valor de π e multiplica novamente aqui pelo valor de r², da medida do raio ao quadrado. Beleza? Bom, para calcular a coroa circular, a gente vai ver aqui agora. Mas, primeiro, vamos lembrar, vamos relembrar o que é uma coroa circular. A coroa circular é uma porção que fica entre dois círculos concêntricos. O que são círculos concêntricos? São círculos que têm o mesmo centro. A gente percebe aqui que esse círculo maior de raio R grande tem como centro esse pontinho aqui. Assim como esse círculo menor aqui também tem como centro esse mesmo ponto. E o raio dele a gente está somando de R pequeno. E para calcular a área dessa coroa circular, você vai precisar novamente do valor de π, dessa constante, 3,14. Do raio do círculo maior, que eu estou chamando de R grande. E do raio do círculo menor, que eu estou chamando de R pequeno. E aí a área da nossa coroa circular vai ser obtida da seguinte forma. Você vai multiplicar o valor desse π pela diferença dos quadrados das medidas dos dois raios. Então, você pega o raio do círculo maior elevado ao quadrado e subtrai pela medida do raio do círculo menor também elevado ao quadrado. Primeiramente, você faz tudo o que está aqui dentro. Parênteses, a gente tem que priorizar. Então, primeiro você calcula tudo isso aqui e depois você multiplica pelo valor de π. Então, vamos fazer um resuminho de tudo o que a gente viu aqui até agora. Primeiramente, a área do nosso círculo, que é obtida fazendo o quê? Multiplicando o valor de π pela medida do raio desse círculo ao quadrado. Para calcular a área do setor circular, o que a gente faz? Pega a medida do ângulo central desse círculo, divide por 360 graus o ângulo central desse círculo, com a medida delidade em graus também. Encontramos uma fração aqui e aí a gente vai e multiplica pelo valor de π e multiplica também aqui pela medida do raio do círculo elevado ao quadrado. E, por fim, a gente viu como calcular a área de uma coroa circular, que é multiplicando o valor de π pela diferença dos quadrados dos dois raios dos círculos concêntricos correspondente a essa coroa. Beleza, galera? Tchau, tchau.